Deus, Senhor, não há Deus, Senhor, não há Deus tão grande Com o nosso Deus é caro e não há Deus, Senhor, não há Deus, Senhor Não há Deus tão grande como o nosso Deus Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas Tudo Ele fez, tudo criou, tudo provou Para o seu louvor Para o seu louvor Para o seu, para o seu, para o seu louvor